Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje iremos falar sobre o episódio 77 de Black Clover E sem mais delongas, vamos ao vídeo O episódio começa com uma nova opinião que bem foda Aí temos a luta do Lucky, Klaus e Pauli, que mostram estar muito poderosos Pauli usa sua magia angelical para distrair os adversários, enquanto destrói o cristal inimigo O próximo time é o do Yuno, Noelle e do Enk Ringuat Aí temos o Solid tentando intimidar a Noelle e temos uma parte original do Solid humilhando sua irmã Noelle O time de Solid combina suas magias, mas Noelle defende com sua magia de água Noelle resolve enfrentar Solid, enquanto Yuno resolve enfrentar Alec Dora Ele se lembra de seu ódio contra Yuno por ter sido escolhido por Will Evangence Enk Ringuat usa sua magia de cogumelo para ajudar Noelle Solid e Noelle se enfrentam Noelle supera seus limites e usa seu rugido do dragão, vencendo-se em seu irmão Eion destrói a magia de Elec Dora de dentro para fora Eis então que a equipe de Noelle vence e ela disse que não é mais fraca Aí temos uma nova Ending, enfim, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí